Um dos grandes milagres que Deus pode operar na minha e na tua vida é nos dar compreensão da sua palavra, porque à medida que nós vamos compreendendo a palavra de Deus, muitas das nossas dúvidas vão caindo por terra, muitas das nossas crises que nós temos vão sendo solucionadas. Quer ver, por exemplo, uma crise que muitas pessoas têm? Tem pessoas que têm uma crise com relação a se ela é ou não útil no reino de Deus, porque ela não toca um instrumento, ela não canta num grupo de louvor, ela não prega lá no altar da igreja, mas ela ama o Senhor, ela está sempre disponível caso alguém precise. E ela fica se perguntando, será que eu estou sendo útil no reino de Deus? Olha, observe a palavra que eu trago para você agora. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 15, versículos do 42 ao 40, Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Aqui nós vemos a expressão corajosamente. Por que José de Arimateia dirigiu-se corajosamente? Primeiro, por quê? Você lembra quem foi que tramou a morte de Jesus? A captura, o aprisionamento e a morte de Jesus? Você lembra quem foi que tramou? Foi o próprio Sinédrio. O Sinédrio era um conselho composto por 71 líderes importantes da sociedade judaica. E José de Arimateia era membro do Sinédrio, membro desse grupo de religiosos da época. Mas ele não compactuava com o pensamento daquele grupo, que estava incomodado com a presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha se levantado como uma autoridade muito maior do que eles. Embora eles fossem a autoridade da religião judaica, Jesus operava sinais, maravilhas, alimentava as pessoas, pregava a palavra com autoridade, e isso causou inveja naquele grupo de religiosos que eram simplesmente religiosos. Não faziam nada além disso. Pelo contrário, era uma pedra de tropeço na vida de muitos. Mas Jesus não, a palavra diz que ele pregava com autoridade. E é claro, ele despertou a inveja daqueles homens que tramaram a sua morte. Mas José de Arimateia, embora pertencesse ao Sinédrio, não compactuava com isso. Ele esperava o reino de Deus e ele sabia que o reino de Deus vinha por meio de Jesus. Então, quando José de Arimateia se levanta para ir pedir o corpo de Jesus, ele está, de alguma forma, se expondo, mostrando para todos os demais companheiros que ele não compactuava com aquela trama. Então, ele teve que ter coragem para se levantar contra aquele grupo de 71 líderes importantes da sociedade. A segunda questão pela qual nós percebemos a coragem de José de Arimateia é o fato dele ter se dirigido a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Precisava ter muita coragem para chegar diante do governador romano e pedir para ele deixar de fazer aquilo que ele sempre fazia, porque era uma prática dos romanos crucificar somente aquelas pessoas que se levantavam contra Roma. A pena capital da crucificação era usada para punir escravos rebeldes, criminosos e subversivos políticos, inimigos políticos de Roma. Então, quando eles crucificavam alguém, eles faziam questão de deixar o corpo definhando, exposto aos urubus, até a pessoa já estar se decompondo. Então, eles tiravam da cruz. Então, aquilo, a crucificação não terminava no momento que a pessoa era pregada na cruz. A crucificação era uma forma de mostrar que Roma era realmente um poder que punia os seus adversários, os seus inimigos. Então, as pessoas olhavam aquilo e ficavam com medo. Pensavam, jamais vamos nos levantar contra Roma, contra o governo romano. Essa pena de crucificação não era pena para aqueles que cometiam pecados religiosos contra os judeus. Esses eram mortos por apedrejamento. Então, quando José de Arimateia vai diante de Pilatos, José de Arimateia está pedindo para Pilatos descumprir uma coisa que ele mesmo fazia questão de mostrar. Então, é preciso você ter coragem para chegar na maior autoridade política desse tempo e pedir para ele mudar de ideia. É interessante que quando ele vai pedir para Pilatos o corpo, Pilatos fica surpreso ao ouvir que Jesus já tinha morrido. Sabe por que ele ficou surpreso? Porque as pessoas que eram crucificadas, às vezes, demoravam três dias para poder morrer. No caso de Jesus, acredita-se que a morte dele ocorreu seis horas depois dele ter sido crucificado. Provavelmente, Jesus foi crucificado por volta das nove horas da manhã e morreu às três horas da tarde. Então, Pilatos fica surpreso. Mas sabe qual é o detalhe que a gente percebe aqui? Aqueles que eram crucificados para pagar por algum mal que haviam cometido contra Roma, eles definhavam, às vezes, demoravam três dias para morrer. Mas aqui está um homem que não cometeu nenhum pecado, que não transgrediu nenhuma lei, que só fez o bem desde o momento em que nasceu até o momento em que morreu. Até mesmo nos momentos finais da sua morte, no alto daquela cruz, ele teve a capacidade de olhar para aqueles que o pregaram na cruz e dizer Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele teve a capacidade de acolher um outro homem que era um subjugado pela sociedade, um homem que era também um criminoso, mas ele teve a capacidade de perdoar aquele homem e dizer Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem que só fez o bem, Jesus Cristo de Nazaré, ele não foi assassinado, ele não foi morto, mas ele se entregou. Isso quer dizer que a morte não o venceu. Ele se rendeu. Da mesma forma que lá no jardim do Getsemane, quando os soldados apareceram para prender Jesus, Pedro tenta defender Jesus, saca a espada e vai para cima dele. Jesus diz, não Pedro, guarde essa espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria doze legiões de anjos para me defender. Mas eu estou me entregando. E assim como ele se entregou aos soldados, ele se entregou à morte, porque ele disse, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por mim espontânea vontade, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não foi morto, amarra na força, Ele se entregou à morte para salvar a mim e a você. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Esse é o Jesus que nós servimos. E talvez você que tem dúvida se você está servindo, se você tem lugar no reino de Deus, talvez você não tenha habilidade para pregar, para cantar, para servir no altar, então eu venho dizer para você, quem sabe você é alguém como José de Arimateia. Você não vê José de Arimateia expulsando demônios, orando por cura, seguindo Jesus como um discípulo, como João, como Tiago, como Pedro, mas você vê José de Arimateia sendo útil no momento certo, na hora exata. Porque se fosse João, aquele que estava junto com Jesus, João foi um ótimo discípulo, ele esteve inclusive aos pés da cruz. Mas note que João não poderia chegar diante de Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Mas aqui nós temos um homem que teve coragem e tinha autoridade e foi até Pilatos e Pilatos concedeu o corpo de Jesus para que esse fosse colocado no sepulcro. Então, tem pessoas que a gente olha às vezes na igreja e que a gente pensa que aquela pessoa não faz nada no reino de Deus porque ela não vai para o altar, ela não participa disso ou daquilo, mas é alguém que está à disposição do reino de Deus. pode ser uma pessoa muito humilde, uma senhora humilde que ajuda na limpeza, limpeza essa que ninguém vê porque a gente chega na igreja e está tudo pronto, limpinho, adequado. Pode ser um senhor humilde que às vezes não participa da intercessão, não participa do Ministério de Cura e Libertação, mas é uma pessoa disposta, uma pessoa disponível para a obra de Deus, pode ser um motorista para socorrer um irmão que está doente. Às vezes ele não tem habilidade para pregar nem para cantar, mas ele tem habilidade para dirigir e quando alguém precisa ser levado às pressas para um lugar ou para o outro, aquele irmão diz, eu vou. É aquela pessoa disposta. Disposta às vezes para trocar uma lâmpada da igreja ou da casa de um irmão, arrumar uma torneira. E não precisa ser uma pessoa simples e humilde, pode ser alguém rico como esse José de Arimaté, porque Deus também precisa dos ricos. Quem é que consegue pagar as despesas das igrejas, das obras missionárias, dos evangelistas são os ricos. A gente às vezes tem mania de privilegiar demais o pobre e às vezes até crucificar os ricos, achando que o rico não é espiritual só porque é rico. Não. Tem pessoas que são generosas, pessoas que às vezes investem no reino de Deus e sem alguém até saber. Eu, por exemplo, sou testemunha disso um dia desses, eu precisando reunir um dinheiro para conseguir pagar o meu aluguel que estava vencido há muito tempo, não conseguia. E orando a Deus para que Deus enviasse serviços, trabalhos, apareceu, mas era pouco, mas de repente apareceu uma quantia na minha conta que eu não sei de onde veio. Simplesmente apareceu esse dinheiro e eu creio que foi Deus que usou alguém com condições e esse alguém ofertou na minha vida. E essa pessoa nem se manifestou. Então Deus usa todos, o pobre, o rico, Deus usa gente no altar, Deus usa gente nos bastidores, Deus usa pessoas. Aqui está um homem, José de Arimateia, que você não vê falar dele antes desse momento, mas na hora em que foi preciso, ele apareceu e resolveu o problema. E você talvez é uma dessas pessoas que às vezes fica chateado porque gostaria de estar lá no altar, mas não tem habilidade ou não tem desprendimento para encarar o público, mas Deus pode usar você na sua particularidade, na sua personalidade. Você pode ser um instrumento de Deus. Olha, eu vou fazer uma oração agora, mas antes dessa oração, eu quero pedir encarecidamente para você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Ele não tem a ver com esse assunto que eu estou falando aqui, é um outro assunto completamente diferente, mas é muito importante e muito relevante. O vídeo chama-se Aconteceu num casamento. Ela tinha e ele não sabia. Por favor, assista esse vídeo depois que terminar aqui e envie para todas as pessoas casadas que você conhecer. Vamos orar agora? Querido Jesus Cristo de Nazaré, obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque o Senhor abriu os braços para nos receber e abriu os braços para aquela cruz, para que por meio dela, a partir do teu sangue derramado, nós pudéssemos ser perdoados, redimidos da nossa vida de pecado. Nós estávamos aprisionados, éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos transportou do mundo de trevas para o reino da tua maravilhosa luz. Por isso nós somos gratos. E somos gratos porque o Senhor nos abençoa, nos capacita e nos dá oportunidade de ser instrumentos de bênção na tua igreja, servindo as pessoas, servindo os irmãos e as irmãs, servindo no teu reino. Muito obrigado, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor agora conforte o coração daqueles que andam entristecidos, angustiados, talvez até se sentindo incapazes, impotentes, talvez se sentindo inúteis, mas quão úteis são para o teu reino, para fazer coisas que só eles conseguem fazer. Talvez não tenham habilidade para isso ou para aquilo, mas podem ter grande habilidade para abraçar alguém, para fazer os pequenos serviços, os pequenos reparos, viagens, para ofertar, para fazer alguma coisa para que o reino se expanda. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor usa todos nós na nossa peculiaridade e particularidade. Obrigado porque o Senhor não despreza o esforço de ninguém. O Senhor usa todos. O grande e o pequeno, o pobre e o rico. O Senhor usa todos nós e nós queremos ser usados por ti. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. E eu peço, Jesus, que esse dia seja repleto de bênçãos e da tua presença. Abençoa esse dia. Abençoa todas as famílias que me ouvem. Amém. Dá um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ativa as notificações e compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas. Seja você um instrumento de Deus para levar a palavra dele para todos os lugares. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.